Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre as impressionantes munições do tipo Airburst, que podem ser detonadas exatamente por cima do alvo, espalhando grande destruição ao seu redor. Neste vídeo não poderia ter sido feito sem o apoio e o patrocínio das Lanternas Fênix, garantia total de 5 anos, só possível graças a qualidade excepcional do material, construída com base em tecnologia aeroespacial. No Brasil é utilizada pelas polícias federal e rodoviária. Acesse e se inscreva na página Facebook das Lanternas Fênix e conheça os incríveis modelos, os links da página estão aqui na descrição. Imagine que você está lutando contra um inimigo firmemente entrincheirado numa aldeia, estrategicamente muito bem escondido atrás de casas e de paredes rochosas. O seu pelotão está longe demais para atacar essa posição com granadas, mas também está perto demais para usar morteiros e projéteis de artilharia. Você sabe que o inimigo está ali, muito bem escondido atrás daqueles obstáculos, mas como você pode atingi-lo sem expor demais os seus homens? É para situações como essa que foram desenvolvidas as munições do tipo Airburst, um tipo especial de munição que ao contrário das explosivas tradicionais, não se detona no impacto, mas sim no ar, espalhando sobre uma grande área uma enorme quantidade de fragmentos. O primeiro uso massificado desse tipo de munição começou na Primeira Guerra Mundial, mas foi na Segunda Guerra que o avanço tecnológico permitiu uma utilização mais eficiente. Naquela guerra, esse tipo de munição era muito utilizada nas baterias antiaéreas, principalmente pelos alemães. A partir de 1942, a Alemanha começou a ser alvo de ações gigantescas de bombardeio aéreo, com muitas dessas ações sendo executadas por formações com centenas de grandes e pesados bombardeiros. Esses bombardeiros voavam geralmente em formações compactas e sempre a uma mesma altitude, por isso foram desenvolvidas munições com temporizadores que se detonavam após um determinado tempo. A título de exemplo, vamos imaginar que o seu canhão antiaéreo dispara projéteis com uma velocidade de saída de mil metros por segundo, e a sua missão é atacar uma grande e bastante compacta formação de bombardeiros, que está sobrevoando exatamente a sua posição a 6 mil metros de altitude. Neste caso de exemplo, se você disparar o seu canhão exatamente no ângulo de 90 graus, saberá que o projétil alcançará a altitude de voo dos bombardeiros após 7 ou 8 segundos, se considerarmos a desaceleração do projétil durante o voo. Por isso, basta configurar o timer dos seus projéteis para se detonarem entre os 7 e os 8 segundos após o disparo, para garantir que a explosão decorrerá no meio da formação inimiga, resultando assim em nuvens de fragmentos que se espalharão por todos os lados, causando ferimentos nas tripulações e muitos danos nas aeronaves. Além do fusível de detonação contemporizador, alguns projéteis também usavam sensores barométricos para medir a pressão do ar, e assim determinar com mais precisão a altitude da detonação. Com o desenrolar da guerra, foram desenvolvidos outros tipos mais avançados de munição, conhecidas como munição com fusível de detonação por proximidade, com alguns utilizando radares para calcular a distância entre o projétil e o alvo, garantindo assim uma detonação mais eficiente. Após a Segunda Guerra Mundial, e durante a segunda metade do século XX e início do século XXI, esse tipo de munição ganhou cada vez mais destaque e importância. Nesse momento, existem basicamente três tipos de munições do tipo Airburst. A mais simples, cuja tecnologia surgiu no final do século XIX, e que foi muito utilizada nas duas guerras mundiais, utiliza um fusível de detonação contemporizador, da forma como já expliquei aqui. Nesse caso, o artilheiro só tem que selecionar na munição, o tempo após o disparo para a detonação ocorrer. O segundo tipo, que começou a ser desenvolvido e implementado no final da Segunda Guerra Mundial, utiliza o chamado fusível de detonação por proximidade, geralmente através do uso de radares. No final daquela guerra, foram muito utilizados em peças de artilharia, com os projéteis programados para serem detonados a 10 metros de altitude, o que era extremamente fatal contra soldados de infantaria e veículos não blindados. E finalmente, há os fusíveis eletrônicos de detonação, muito mais precisos e avançados, e que utilizam vários meios para determinar o momento exato da detonação. Mas basicamente, o princípio é o mesmo, ou seja, numa peça de artilharia, o artilheiro define a altitude da detonação, e o projétil vai medindo essa altitude através de um pequeno radar interno, e quando essa altitude é alcançada, a detonação ocorre. E no caso dos canhões, o método para determinar o momento da detonação, pode ser uma mistura entre temporizadores, radares, sinais de rádio e sensores de infravermelho. Nos últimos tempos, com o avanço da eletrônica, os projéteis disparados por armas de mais baixo calibre, começaram a receber esse tipo de tecnologia, com a distância para detonação podendo ser determinada eletronicamente, sem a necessidade de se configurar nada nos projéteis. Ou seja, o artilheiro só tem que definir o ponto de detonação e disparar o canhão. Os projéteis receberão essa configuração a partir do computador do sistema de tiro, e irão se detonar conforme os parâmetros recebidos. Um exemplo desse tipo de arma é o canhão Mark 44 Bushmaster II, utilizado, por exemplo, no Striker. A tecnologia nesse canhão é tão grande, que o artilheiro pode determinar sequências diferentes de detonação, podendo, por exemplo, ordenar que as munições sejam detonadas de forma alternada, em distâncias diferentes, tudo isso numa mesma rajada. Com esse tipo de munição, não importa atrás de onde o inimigo esteja, ele será fatalmente alcançado e neutralizado. Não se esqueça de conferir as novidades da loja. Combos com descontos de até 15%, canecas, camisetas e pôsteres com estampas incríveis, todas elas relacionadas com os temas abordados aqui no canal. E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. E além de aproveitar as novidades da loja, e além de aproveitar as novidades da loja, Obrigado.